Fala rapaziada do whatsapp, estou aqui nesse jogo chamado Teeth of Glass, que seria dente de vidro E mano, eu estou lembrando agora, faz tempo que eu baixei esse jogo para gravar, eu tinha esquecido dele Mas isso aqui é meio que um jogo de terror, ele é curtinho, eu imagino que deve ser tipo uma demo Ou não sei, só o jogo é curto mesmo, mas é um jogo de terror e eu não posso falar muita coisa Porque como ele é curto, eu já vou dar spoiler, vai acabar a história do negócio né Temos um homem idoso, muito abaixo do peso, idade desconhecida, experimenta a bala no peito Pulso, eu não sei, o que você quer dizer com desconhecido? Eu não consegui tirar, medir, mas ele está respirando, isso é impossível, deve ser apenas um desmaio Basta conectá-lo no monitor, porque precisamos operá-lo agora Doutor Hangstrom, sim? Você está preparado para operar? Sim, preparando para fazer a primeira incisão Ai meu Deus do céu mano, eu vou ter que fazer a incisão do negócio Tá, tem um buraco aqui, um buraco da bala, nossa o cara está só a capa da gaia Como é que eu corto aqui véi? Eu preciso fazer a incisão acima, é acima ou abaixo? Agora eu não sei se abaixo, tá, tem que fazer em cima da bala Ai meu Deus do céu, oh meu Deus, cadê o sangue? Eu nunca vi algo desse jeito Como que ele está vivo? Tá, eu preciso tirar a bala dele primeiro, então, tá, bora só tirar a bala Meu Deus do céu, que coisa horrível Agora saiu sangue né, mas é tipo um sangue preto, tipo, espalhou na minha cara, tá ligado? Parecia quente e frio e parecia passar pelos meus olhos, pelo meu rosto, até nariz e pela boca E então eu caí na escuridão, ué véi Ah, tá aí, eu sou o doutor, tá, mano Tá, beleza, ai meu Deus do céu, eu passei o que o cara falou, ele falou Blake ou alguma coisa, não entendi Ah, eu clico? Ah, tá Anestesia trolley, carrinho de anestesia, oxe, carrinho de anestesia Eita porra, tem umas correntes aqui, tá, esse aqui é o único jeito de sair É, quem que, quem infernos colocou essas correntes nessa porta? Mano, não sei não, eita porra, eita de aço Agora que eu vi ali, mano Ó, umas palmas ensanguentadas apareceram no vidro, é, da estante Isso é um truque barato de Halloween, do tipo que doutor Blake gostava de fazer, mas não no trabalho Tá, Blake, onde quer que você esteja, isso não é engraçado, as pessoas estão confiando em nós, isso vai custar seu emprego Tá, a única resposta foi uma chuva incessante Tá, não vou jogar mais não, é, só fala agora Tá, eu olhei pra estante, é, talvez eu tenha, eu tenho que olhar Ah, talvez eu tenha que olhar dentro dela e brincar desse jogo estúpido pra sair disso Ele teria ido embora amanhã se eu tivesse alguma coisa a ver com isso Tá, então bora, bora ver aqui, né, o que tem nessa desgraça Havia algo no fundo da prateleira, eu precisava tirar as garrafas do caminho pra chegar lá Tá, vou tirar esse negócio aqui Ai, caralho, que porra é essa Mano, que inferno foi isso Eu devo estar imaginando Mano, sei lá, vaza daí O negócio tá tudo trancado, acabei de ver um alienígena Tá ali a chave, ó Nossa, realmente é um jogo, caralho, tem a chave Eu só queria ver se tinha alguma coisa aqui, né, porque eu não queria deixar pra trás, né, sei lá Eita, caralho, que merda é essa, mano Uma marionete aqui A marionete era quase do tamanho natural e feita de madeira entalhada É, não consegui identificar o estilo, talvez fosse do Oriente Médio A madeira foi lindamente esculpida, a superfície parecia tão macia quanto pele Mano, esse é um, esse é uma pessoa, velho Ó, tem um bowlzinho, uma vasilha Tá, não consegui fazer nada com isso Tá, provavelmente é pra fazer alguma coisa com isso aqui, velho Vou voltar pra cá, né Eu tenho uma chave Talvez eu consiga abrir Alguma porta, sei lá Eita, caralho Mano Ah, eu pensei que isso aqui era sangue Era minha casa, meu escritório Por que eu estava, por que eu estava aqui? Ó, tem uma fotografia Tem uma fotografia Tinha uma fotografia de mim e de Mary É, no nosso dia de casamento Mas o que aconteceu com nossos olhos? Ó, tem um negócio aqui, ó Bora tirar aqui Tinha um negócio no pescoço dela Eita, caralho Que merda é essa? Que merda é essa aqui, ó, na janela Eu não consigo entender Que diabo é isso? Pera, ó Dá pra clicar em algum canto aqui Tá, tem um livro grande aí, ó Para renascer Você deve primeiro É, reconhecer As suas raízes A ilha Segundo, você deve Banhar com águas azuis Que é, véi Eu não tô entendendo Mano Ah, esse aqui deve ser um tutorial de alguma coisa Tá, primeiro eu preciso reconhecer as minhas raízes Depois eu tenho que me banhar com águas azuis Que, tipo, acabaram com a minha sede E, por último Eu tenho que entender a essência Não sei o que dá as contas aí, não Eu vou tentar, sei lá Usar aqui a... Deve ter a chave de alguma coisa aqui, mano Não é de nenhum, não? Não, aparentemente não, velho Ó O meu armário revelou uma ferida enorme e carnuda na parede Eu posso escutar, tipo, algum choro vindo de dentro Pô, vou entrar aí mesmo Mano Que bosta é essa, véi Esse jogo tá bizarro demais, véi Tomara que eu não tome um susto, mano Vai, desgraça Mano, um ano pra chegar Ó, pera, pera, pera Eita, porra, eita, porra De jeito nenhum eu rasgaria aquela espessa massa orgânica com a mão Eu precisava pensar em alguma coisa Tá, eu... Não tem como eu sair daqui enquanto essa teia estiver aí Vamos voltar e morrer pra aranha ali, né Mano, o boneco não... Empacou aqui, não vai mais não pra trás, não Mano, ele não volta, véi Ele não volta Tem uma aranha ali, ele não volta Eu vou carregar meu load e ver se, sei lá, desbuga, tá ligado? Vamos lá Vamos ver se eu consigo voltar Cara, não dá pra voltar, véi Mano Ah Mano, agora que eu descobri que eu tenho a desgraça de um... De um inventário aqui, mano Tá, ó Mano, eu tenho muita coisa Eu vou tentar usar isso aqui, véi Pera, calma Ó, isso é uma ideia engraçada Cara, não é isso, não? Ah, tá Tem uma garrafa selada com a chave Silver bud Ah, tá aqui um ácido Nice Isso, mano Aê, boa, menino Toma Tá Ah, eu consegui outro negócio Olha só Tá, esse era um... O brinquedo da minha filha Freja É um urso Mount Mount Tá, os olhos haviam sido desperditos há muito tempo Mas agora havia algo mais ali Uma joia vermelha alojada na óbita ocular Tá Saí do buraco mais rápido que pude Tá, beleza Eu quitei do buraco Tá, mano Tem... Mano, eu nem sabia que eu tinha tanta coisa pra fazer Se pá Que agora eu posso interagir com essa boneca Tá ligado? E tentar colocar alguma coisa nessa vasilha Talvez essa garrafa azul Uh, é isso mesmo Tentar colocar a argila Uh, é Mano, dá pra botar tudo que eu quiser aqui Ah, mano Eu não sei, velho Ah, eu não sei, mano Mano, eu detesto esse barulho que faz nessa parte aqui Ó, deixa eu ver aqui o livro de novo, ó Mano, eu acho que isso aí deve ser a receita Pra colocar naquela... Uma coisa lá, né Sei lá Então, ó O azul é depois, né Espera As raízes devem ser o urso, né não? Não, não é, não é Cara, ó Tem ácido A bala Ah Deve ser a argila Né Aí depois A água E depois o negócio da vida, né não? Green liquid Isso Tá Caraca, mano O bicho é um gênio mesmo Tá O líquido se tornou algo com aparência de sangue É Pera, pera, pera Faltava falar alguma coisa É Estranho dizer Entre aquele lote terrestre Alguns poderiam articular Enquanto outros Enquanto outros não E de repente Mais um impaciente Chorou Quem é o Oleiro? E quem É o pote? Quem é o pote? Uma pequena chave De 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 ferro apareceu Na tigela Enquanto o sangue escorria Tá Como é que eu peguei? Eu peguei a chave Aí Nice, mano Tá Será que dá pra eu vazar já? Pera Já sei, já sei Tem várias chaves aqui, né, mano Vamos tentar uma aqui Ó, tirei um cadeado Pera, tirei mesmo Ou eu tô ficando doido? Ou Agora eu tirei Tá, tem mais dois, né, mano Ó, um deve ser Esse aqui Não tem como usar, véi Ué, não tem como usar mesmo, não? Cara, eu não sei como é que eu vou desfazer daquele negócio ali, ó Se eu tiver algum pouco do seu tempo Meu Deus, que diabo é isso? Boa noite Bom dia É Tanto faz a hora que é Isso não tem o menor do significado pra mim Mano, que isso? Eu Antes de começarmos Eu posso checar o seu nome? O quê? Joshua Hangstrom Certo É O doutor Joshua Hangstrom Sim Excelente Sempre é bom você começar conhecendo o nome de quem você está conversando Eu sugiro que você tenha algumas perguntas É Meu caro homem Jovem homem Eu acho que isso deve ser bastante chocante É Talvez eu tivesse corrigido algumas vezes Tá Eu sou um pouco Entendi não, mano Estou um pouco sem dentes agora, sei lá De qualquer forma, faça suas perguntas Nós devemos, sei lá Conseguir alguma conclusão Tá Quem é você? O que você é? É Sua pele? Seu corpo? Como você está vivo? Ó Que lugar é esse? Que merda que está acontecendo? Eu estou morto? E quem era o homem na... Na... Na mesa? Eu vou perguntar quem é você Quem é você? E o que é você? Eu tenho certeza que alguma vez eu tive um nome Mas... É Eu esqueci há... Há bastante tempo Eu não preciso de um nome pra ser honesto Tudo que eu sou é o meu papel Seu papel? Como o que? Escrever talvez a história? Uma história? Alguns dias eu pareço um pouco mais do que um... Um... Glorificado de tafone, sei lá O que você está gravando? Tudo que eu vejo Ah Tipo um gravador histórico, tá ligado? É como se ele fosse isso Sim Me dê o witness e isso servirá Me dê o presente e isso servirá Que tipo de história? Ah Dos melhores tipos Aventura Amor Perda Luta Triunfo Uma obra-prima Tá, mano Eu nem quero perguntar mais isso, não Eu vou perguntar quem era o cara na mesa, tá ligado? Ele teria o que resta das minhas entranhas como liga se eu... Se eu falasse... Se eu dissesse o seu nome Não tem necessidade de dizer Ele é a razão pela qual eu estou aqui E a razão pela qual você está aqui Ele está te observando Um grande privilégio Tá, eu vou perguntar se eu tô morto, mano O que que tá acontecendo? Que merda que tá acontecendo? Eu tô morto? Não, nada disso Bem, não ainda Mesmo assim, a vida é temporária, meu amigo Do ponto de vista da eternidade, você também pode estar morto O que que isso significa? Para de falar nessa merda de enigma Mano, ele só fala... Eu tô entendendo nada mesmo, não, viu? Tá, bem Isso é justo Gosto bastante do som da minha própria voz Tá, eu raramente tenho que usar De qualquer forma Ele não tá falando nada, velho Ele não falou... Eu não tô morto, né? Então... Tá, o que é esse lugar? Suponha que a melhor maneira de descrevê-lo Seja como uma célula... Uma cela de contenção Não, desculpa Eu deveria reformular isso Talvez um... Uma câmara de descompressão? O quê? Tá, eu sei Provavelmente uma... Pobre... Analogia É... Talvez um limbo Um purgatório Mas eu devo dizer que não no sentido religioso, sabe? Tá, pelo que eu tenho visto Não há um deus Pelo menos não no sentido popular É poderoso De certa forma Desculpas Eu estou... Rambling Não sei o que que é isso Tá A última pergunta Tá, sua pele... Tá, sua pele, seu corpo Como você tá vivo? Eu não sei o que eu sou Eu existo E isso é suficiente Tudo que eu preciso São os meus sensos de observação Minha mente entendendo E minha mão Para segurar uma caneta Todo o resto é importante Livre para... Estar perdido Tá, você pode me ajudar A sair daqui? Até que enfim, mano Uma pergunta útil Sim, é claro O destino, porém É você que deve decidir O que que isso quer dizer? Eu vou dizer isso É... Para você, bom doutor Você sempre foi um homem Consciente Diligente Em todas as questões de trabalho Não é? Tá Seguindo os passos Do seu pai E seus irmãos É... Foram os mais Jovens a obter Seu doutorado Quer dizer Você foi o mais Mais jovem a obter Seu doutorado Como você sabe de tudo isso? Tá Você escolheu aquelas noites De sua esposa E de sua filha Para seguir o seu sonho Eu não escolhi Eu não estou tentando Te envergonhar Doutor Você busca conhecimento Você quer melhorar a si mesmo E através de suas decisões Hoje Você se deu a oportunidade De ver coisas Lugares Olhos Que você nunca teria chance De ver de outra forma Tá Você pode se juntar A nós É... E ver o invisível Levantar-se contra os laços Etéricos Que chocam a humanidade Sei lá Que viagem de jogo é esse Eu quero é Saber o que tá acontecendo Ou você pode retornar Para sua família É... Para sua profissão E se tornar uma ondulação No... No... Tempo do oceano Perdido No abatido de coração Isso... É... Isso não é sem sentido Meu amigo Para cada momento do cósmico Que você testemunha conosco Você sentirá a falta De um tempo apenas novo Para sua alma Com sua esposa E sua filha Eu... Eu também tive uma família Uma vez Eu era um avô Tá Eu sugiro que você É... Pegue um tempo Para você decidir É... Vote para mim Quando você tiver certeza Da sua resposta Eu estarei esperando Ah mano O que que eu posso fazer Tá ligado Tá Então você está É... Preparado Você tem sua decisão Conhecimento ou amor Tá Vou escolher amor Amor Tá Pera tem como eu Ah nossa Eu não li Tá Então o que seja Tá Você pega um... É... Uma gema vermelha Tá Não tenho nada para falar para ele A decisão já foi feita Sim mano E agora o que eu faço Não ajudou em nada Véi Mano Não tem realmente Mais o que fazer não Eu acho que a única coisa Que dá para fazer É tipo Eu tentar interagir Com as coisas Tipo Vou pegar isso aqui Consegui soltar os fios E tirar a chave Mas o bisturi quebrou No processo Tá Então eu abri Alguma coisa aí né Aê Nice Tá mano Só falta mais uma chave Isso aqui Isso aqui Ó Pera aí ó Eu acho que eu consegui tirar Eu consegui remover A joia totalmente Sem danificar o brinquedo Freja não teria me perdoado Se eu tivesse machucado um monte Tá mano Eu tenho 3 desse negócio aqui ó Delicate Red Será que é isso aqui Na bala Ó Eu pressionei a joia É no lugar Ah deu para colocar ó Tá eu coloquei a segunda joia Tá beleza E então quando a Billy subiu Pela minha garganta Pera eu engoli o negócio Acho que eu engoli Eu acho que eu voltei a vida ó Aê Uma vergonha Eu 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 esperava que Mas então A esperança Significava pouco E você ganhou O direito de escolha Você me salvou E eu irei respeitar A sua decisão Permaneça aqui Mas saiba disso Nas suas noites silenciosas Em suas confissões Sufocadas Enquanto as sombras Os problemas Cavam sua alma Cavam sua alma Ué Armstrong Você pode me escutar? Tá Ele tá voltando Tá Contatei seu esposo O nome dela é Mary Os detalhes do que? O contato Está no meu arquivo Incidente Hagstrom É Vamos fazer alguns testes Você acabou de desmaiar Você esteve bebendo o suficiente? Ele vai ficar ok? Eu acho que sim O que aconteceu com ele? Ele foi operado Tem algum paciente a caminho? Eu não acho Eu acho que não A mesa está preparada Mas não tem ninguém Eu lembro desse dente Eu acho que tudo que 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 É Me resta É o dente O dente dele? Ué véi Eu estarei esperando Mano Que lombra é essa Véi Aê mano Foi Tá Tem um outro final lá Mas O que eu faço? Não Acho que dá pra fazer rápido Tá aqui ó Pronto Tá mano Bora tentar fazer A última É O último final Tá Então você está preparado Você já tem a sua decisão Conhecimento Amor Vamos Conhecimento O amor já foi Conhecimento O homem curioso e distorcido Assentiu com a boca firme Eu peguei a chave Pesava muito na minha mão Ah então Ah mano Então Com conhecimento Eu posso abrir essa sala Porque agora eu tenho as três chaves né Quando as últimas correntes caíram Eu abri as portas Nada poderia ter me preparado Para a visão que estava além Eita desgraça Que que foi mano Ué véi Que viagem é essa? Tá se para esse é o final verdadeiro Sei lá Mano Eu Que isso mano O mundo acabou Tá ligado Será que foi isso mesmo? Tá A cidade dos pilares Dr. Hextron Minha casa E um dia Eu irei voltar Que viagem é essa aí mano Tá mano É isso Esse foi Thief of Glass Espero que vocês tenham curtido É bem confuso Né Cheio de metáfora Mas eu achei legal Os puzzles Mas é isso mano Vou ficando por aqui Muito obrigado E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON